Fala, galera! Hoje tem jogo do Fluminense, uma super cobertura aqui do canal de futebol, por isso eu peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos trazer sobre dirigente do Flamengo, que as suas falas relacionadas ao Fluminense, sempre criticando, sempre atrasando a vida. Quando você entra num consórcio do Maracanã e divide com o Flamengo, você tem que imaginar que o Flamengo vai se achar o maior de todos. E aí teve essa confusão ontem no jogo do Brasil, e aí vai jogar a culpa para quem? Para o Flamengo? Para a CBF? Ou vai sobrar para o próprio Fluminense? Que não tem nada a ver com isso. Então a gente sabe que nessa briga, sempre a CBF vai defender o Flamengo, e o Flamengo irá sempre de acordo com os pensamentos da CBF. Por isso que às vezes é perigoso essa parceria entre Flamengo e Fluminense. Mas vamos acompanhar o desdobramento que saiu até na imprensa internacional, o Messi falou, muitas coisas aconteceram. Então quero saber de vocês o que vocês acham, deixem nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Valeu, tamo junto, um abraço, sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo.